E aí, beleza? O primeiro beijo é sempre uma coisa difícil, né? Então, hoje eu tô aqui pra falar como foi o meu. Segue aí! Vocês estão esperando o que? Vejam a intro. Se inscreva no canal. Minha cara tá na sombra e tá mó escroto gravar aqui, mas eu só quero dizer que estamos sem vídeo no momento. Opa! Estamos sem intro no momento e daqui a uns 2, 3 vídeos voltamos com a programação normal com o intro. Falou? Tchau! É, como eu falei no começo, o primeiro beijo nunca é fácil, não é mesmo? Mas é assim mesmo, é normal. A gente não sabe o que fazer e acaba tornando ele um bicho de sete cabeças. Mas na verdade é um beijo simples, uma coisa que acontece uma primeira vez e depois você é o craque ou sei lá como as meninas chamam. É, eu tirei o meu bebê com uma menina da minha antiga escola. É, eu acho que eu tinha uns 10, 9 anos por aí. E tipo, depois disso, depois que a gente tirou o bebê, a gente ficou tipo assim, não me toque, não quero falar mais com você, tá ligado? E o que foi triste, porque depois de um ano eu saí daquela escola, nunca mais vi ela e não tive mais notícias sobre ela. Mas em compensação, depois disso eu fiquei craque em beijar, garotas. E depois tive várias outras namoradas ao longo do tempo e tô aqui hoje, soteiro, tá garotas? Se vocês tiverem interesse de mim, eu estou soteiro. Mas é, como eu falei, é uma coisa meio chata, porque você não sabe o que fazer. Ela bota a língua pra um lado, você bota a língua pro outro. Ou vocês não usam língua, é só aquele selinho. E depois você fica tipo, ah, encaradinho e tal. Mas é uma coisa simples e que de um dia ou outro vai ter que acontecer com você. Aconteceu comigo e eu tô aqui pra dizer que é uma coisa simples. Depois daquilo, acabou, velho. Não é assustador, tá? Você vai achar que é assustador, mas depois você vai ficar pensando, pô cara, meu primeiro beijo foi assustador, mas ao mesmo tempo me ajudou a entender o que eu sou hoje. Ou me ajudou a praticar melhor e tal. Então, uma tática boa é você começar a praticar bem antes, tá ligado? Se você já é ligado nessa área de sexo e beijos e que coisa toda, você começa a praticar antes, porque quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. E mesmo que a menina não saiba, você vai desenrolar na hora com ela e ela vai dizer e você vai poder dizer no futuro que tiveram os dois o melhor primeiro beijo do mundo, beleza? Então é simples, cara. Vai treinando com o espelho, com a almofada, com o chão, se der. Vai treinando com alguma coisa. Tem uma boca artificial que o pessoal chinês vende. Vê se você compra na internet, sei lá, faz alguma coisa. Pra o seu primeiro beijo não ser ruim como o meu. Foi horrível, tá ligado? Tipo, a gente chegou, tava um colado no outro. Aí eu botei a mãozinha, aquele negócio de cinema, tá ligado? Eu botei a mãozinha e tal. Aí ela foi juntando aí. Aí, nossa, tá ligado? Tipo, aí foi se afastando. Aí depois de um tempo a gente não se falou mais, tá ligado? Eu não sei como explicar o meu primeiro beijo, porque realmente foi, tipo, não, eu não me lembro. Eu realmente não me lembro como foi. Eu sei que foi no colégio. Foi no negócio que tinha aí no colégio na época que tinha. Que, tipo, você comprava o ingresso que eles vendiam pra você quase no final, quase chegando no final do ano, lá pra outubro, por aí. Você dormia no colégio. Era Boa Noite BJ, o nome do colégio. E, tipo, foi nesse negócio, foi nesse evento Boa Noite BJ que teve. E, tipo, a gente tava lá sentando no bancozinho. Aí eu cheguei perto dela assim, pá, e pá. Aí depois que deu esse negócio, eu, nossa, 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 vamos embora e tal. E, tipo, foi isso. Eu não me lembro mais o que aconteceu. Só sei que ela, de algum modo, ficou sem falar comigo. E por ela não falar comigo, eu acabei não falando com ela. Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado, ou se eu sem querer bati ou mordi ela. Eu não me lembro os detalhes direito. Só sei que ela não falou mais comigo depois disso. Não sei se ela ficou, tipo, com vergonha, porque eu achava de mim ou algo do tipo. Eu não sei. Só sei que depois disso ela não falou comigo. E até hoje eu não tenho notícia dela. Mas também faz tempo, vai fazer uns 5, 6 anos ou mais. Não, eu tenho 16, fui em 2010. É, vai fazer 6 anos. Eu tinha uns 10 anos, né? Por aí. É, vai fazer uns 6, 7 anos que eu não vejo ela, nem ouço falar nela. Já pesquisei no Facebook e tudo. Mas não encontrei. Então, eu não tenho o que fazer, né? Mas eu peço obrigado a ela. Se ela estiver vendo esse vídeo que eu acho meio difícil. E se ela se lembrar que sou eu. Mas eu agradeço a ela, porque foi por ela que eu meio que me toquei que eu precisava treinar. Ou que eu precisava aprender melhor. Pra no futuro, quando eu tivesse as minhas namoradas e os meus romances, Eu tirasse 10 em melhor beijo do mundo possível. E foi isso que me ajudou com as meninas aí. Que eu não vou dizer o nome, porque, né? Eu não vou expô-las aqui. Porque pode ficar complicado pra mim. E pra elas também. E eu não quero tirar esse vídeo do ar. Então. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio tosco, eu acho. E meio contraditório daqui das coisas do canal. Sempre que tiver alguma coisa assim. Tipo, meu primeiro beijo. Ou, tipo, a primeira vez que eu dirigi. Alguma coisa engraçada na minha vida. Eu vou contar. Eu vou falar. Talvez eu faça vlogs. Algum dia eu faça um vlog na minha escola. Ou coisa do tipo. Mas, por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham gostado disso tudo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Ah, eu acho que eu ainda posto um vídeo. Hoje. É só pra deixar, né? Então é isso. Valeu. Falou. Tchau. Até a próxima. Fui. Ah, não. Antes de eu ir embora. Por favor. Por favor. Me ajudem. Me ajudem. Se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos. Comentem se você quiser comentar alguma coisa que eu faça no futuro. Algum do tipo. Curta esse vídeo. Por favor. Eu peço a ajuda de vocês. Curtam. Olhinho do Shrek. Do burro do Shrek. É burro não. É gato, né? É o gato. Olhinho. Por favor. Por favor. Valeu. Tchau.